Estiga, desça, danada Movimento e vem por cima Vai, senta no rio Bolando vai, vai, senta no rio Bolando vai Estiga, desça, danada Movimento e vem por cima Vai, senta no rio Bolando vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão Sentadão, sentadão Sabe, a mocinha apaixonada que ficava na janela Esperando o príncipe encantado Ela tá brindando a liberdade, tá vestida pra maldade Mal chegou e já virou notícia Deixou de ser santinha, agora é vilã Juntou com as amiguinhas, tá cheia de fã Ela sabe que pode, olhou pra ela é headshot Juízo ela deixou em casa, não cabia na sua bolsa Hoje ela veio só, só pra beijar na boca Juízo ficou em casa, não cabia na sua bolsa Hoje ela veio só, só pra beijar na boca Juízo ela deixou em casa, não cabia na sua bolsa Hoje ela veio só, só pra beijar na boca Juízo ficou em casa, não cabia na sua bolsa Hoje ela veio só, só pra beijar na boca Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a morena e minha mãe Tem uma nora pra cada dia Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei que é que tu me quer Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar, sem charminho anda facilita Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contatinho? Tem o teu, seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Hoje ela tá um novo Hoje toda descarada Tá fazendo deboa Poxa e para a Z calcada E se mexer tu vai tomar Não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência 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 Era uma terça-feira free e sem graça Quando eu te vi o resto ficou todo sem graça Ela não deve nada pro Serasa e muito menos pra vocês E eu pirei no seu jeito Esse jeito sem jeito Tão perfeitamente imperfeito Que eu nem esperei três dias pra ligar de novo Acho que vai ser dessa vez Então já é A gente fica junto Se me quiser Não vem mudar de assunto Testei sua fé E eu chego devagar Porque ela é frágil Ela é frágil Mas se for pra jogar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Ela é mulher feita Se for pra zoar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Ela é mulher feita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Os meus olhos me entregam Quando você vem virando a esquina Estacionando o seu carro na rua E aí é que eu começo a acreditar Meu coração zera Quando você prolonga muito essa espera Dizem estar chegando, mas não tem nenhuma festa E aí é que eu começo a duvidar Mas não do que eu penso, não do que eu sinto Sei que ainda tem muito amor pra te dar O meu destino O seu futuro No fim da história de se encontrar Ainda não sei dizer O que me completa Ainda não sei porquê Eu te amo a festa Mas de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor Ainda não decidiu Se você vai eu ficar Mesmo assim te incluí De vez na minha vida E de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor